Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso OP32B. Gente, hoje é um dia muito especial, muito, muito, muito. É dia de estreia aqui no canal, a estreia da playlist Receitas com Amor e nós estamos uniformizadas, olha. Estou muito feliz, gente. Para quem assistiu o vlog na semana passada, a gente fez uma saga de compras, mas na verdade eu estou planejando já faz mais ou menos uns dois meses. Aí minha mãe me deu ideias, a gente foi acrescentando coisas e agora estamos aqui, enfim, nessa estreia. Eu estou muito feliz, meu coração está cheio de alegria. Eu também. Como que vai funcionar, né, esse quadro? Eu vou convidar pessoas muito queridas, hoje a pessoa mais querida da minha vida, não a minha mãe. Meu amor. Que está comendo todos os momentos da minha vida, tristes, felizes, mais felizes, né, mãe? Mais felizes. Os tristes também. É, na minha vida, na minha vida, na minha vida, na minha vida. Não tem nada como uma pessoa que está ali do seu lado para te ensinar certinho como fazer, porque depois na vida a gente, às vezes, não aprende corretamente. Então, para começar hoje, a gente vai fazer uma receita super fácil, que eu amo demais. É um lanchinho que a minha mãe inventou, sei lá, quantos anos, né, mãe? Faz um... Desde que eu me conheço por gente, ela faz esse lanche. E é onde a gente vai, assim, que é, que está mais fresquinho, que é um parque, um dia feliz, assim, a gente leva esse lanchinho. Todo mundo ama. Todo mundo ama, né? Todo mundo pede a receita. É. Todo mundo fala, nossa, como é gostoso esse lanchinho. E é super fácil de fazer. A minha mãe tem a receita original dela, que depois ela vai falar... Quando a gente for falar aqui, ela vai falar o que é o original e qual é o adaptado. Porque tem algumas coisas que eu não gosto e que eu fui adaptando para a minha vida. Tudo que está aqui, você pode substituir por alguma coisa que você goste, né, mãe? É. Então, vamos começar? Vamos! Ele é tão facinho que a gente vai misturar tudo. Então, a gente vai pôr aqui numa tigela, ó, duas colheres de tomara. Gente, são duas colheres de tomara. Ah, eu acho que tem duas aqui. Não, vamos começar de novo essa... Não, não, vamos continuar. Ó, duas colheres, aproximadamente, ó. Tá vendo? É que aqui a gente pôs mais e vai usar um volume bonito, tá gente? Isso aqui, perfeitamente. Então, aqui a gente está fazendo uma receita para uns três, quatro lanchinhos. Porque a gente só vai fazer a mesa, tudo. Mas quando você quiser fazer para mais pessoas, não tem essa de quantidade. Você vai no olho ali. Tipo uma saladona. É, tipo uma saladona que vai misturar. Então, você pode fazer a quantidade que você quiser. Uma colher dessa daqui. Salsinha, ela não gosta muito, mas tem que pôr. A salsinha é uma coisa fresquinha que tem que pôr, né? E a única receita que eu gosto de salsinha é aqui mesmo. É. Cenoura, duas colheres. Olha, gente, cenoura ralada, tá vendo? Melhor pôr três. Três colheres de cenoura ralada? Não, põe duas. Duas colheres. Ela sempre vai ficar um pouquinho mais do que o tomate, tá gente? Por três. Ah, eu vou jogar aqui. Sua colher não está muito generosa. Ela sempre tem que ficar um pouquinho mais do que o tomate, porque ela fica bem maranjinha. Isso, bem. Então põe aí. Bem maranjinha. Agora a gente vai colocar... Agora vai pôr uma colher de cebola. Bem picadinha. É, gente, porque a cebola... Eu gosto de cebola, não tenho nada contra. Só que quando você põe ela muito grosseira, porque tem gente que corta na mão assim e já vai colocando. Fica depois no lanche ardido. Então tem que tomar cuidado com isso, porque como os outros ingredientes são ingredientes delicados, com sabor suave, Se você coloca muita cebola, a não ser que você goste muito... Vai predominar. Vai predominar. E depois você fica com aquele bato de cebola, né mãe? Fica. É uma coisa de louco. Então eu pus aqui só uma colher, porque eu particularmente não gosto de muita... muito ardido. E agora? Pimenta. Para temperar, pimenta do reino. Se você tiver aquele tempero baiano, ou o que você gostar de temperar, você pode temperar. Mas a nossa preferida é a do reino. É a do limpo. Mexe assim do jeito que ela está fazendo. Para algumas pessoas, para a gente ali em casa, a gente não põe sal. Mas se você quiser pôr sal, como a gente vai usar o requeijão, vai usar o queijo, o presunto, então vai ter um salzinho aí, não vai ficar sem sal. E o pão também já é salgado. É só para não ficar aguado mesmo. Então aqui é isso, ó, misturou bem. Ó, fica uma salada bem bonita, tá vendo? Fica bem colorida. Aí o que você faz? Se você vai misturando, você vai... Mais um pouquinho de salsinha. Se você ver que você vai precisando de mais uma coisa ou mais outra, se você goste mais, aí você vai acrescentando. O bom dela é isso, que não tem nenhuma regra. Só que tem que tomar cuidado para equilibrar em questão da cebola, no caso. Inclusive, a receita que eu fiz a primeira vez, não era requeijão. Na época tinha uma maionese de azeitona preta. Hoje eu não estou encontrando mais, mas a azeitona preta fica muito gostoso. E outra coisa também que eu coloco é a própria azeitona verde aqui nessa saladinha. Mas como ela não gosta de azeitona, eliminou em casa. Azeitona é só na Pipsa que você tira e pronto. Porque a azeitona salga as coisas. Se você não come na hora, depois fica salgada. E até por isso que eu não colocava sal, porque eu colocava azeitona. Então aqui faltou. No original você poderia achar uma maionese de azeitona preta. Fica outro sabor. Nossa, fica delicioso. E também a azeitoninha verde picadinha aqui dentro. Fica também muito gostoso. Só que como ela não gosta, a gente acaba não colocando. Eu vou colocar um pouquinho de azeite e de vinagre, tá gente? Ó gente, só uma sal picadinha, tá? Tequinho de nada. E o azeite também. Só uma sal picadinha, porque senão fica aquela coisa oleosa. E aí você experimenta e vê se tá bom no sal, se não tá, se quer colocar mais. Porque no nosso caso a gente não coloca. Porque aí já fica uma coisa bem temperadinha. E aí é isso gente, olha. Super fácil, mexeu. Ficou linda, ela fica uma cor bem fina. É um lanchinho muito agradável de servir, reunião, festinha, piquenique, tudo. Agora a gente vai montar o lanchinho, né? Isso. Aí com mais espátula a gente vai passar o requeijão. Você pode passar requeijão, capi, maionese. Aí a primeira base é o pão, depois vem o requeijão, aí depois vem a saladinha. A saladinha, ó. Você coloca uma quantidade que não fica saindo muito pra fora. É, aqui ó, tá vendo? Esse tanto tipo um canapêzinho, ó. Isso, né? Aí você vai vir e pegar duas fatiazinhas do queijo e duas do presunto. E você pode também adaptar com outros tipos de frios e até franificado, né mãe? Feito de peru. A gente vai fazer uma decoraçãozinha, tá bom? Um tomatinho cereja, ó. A Gabi cortou em quatro. Esse tipo é uma florzinha, ó. Bem facinho, ó. E aí uma salsinha, você faz o acabamentinho aqui, ó. Isso se você for servir numa mesa, né? Num chá da tarde, num piquenique, num café, você vai fazer na sua casa. Agora, se você for fazer um lanche, não precisa da decoração. Aqui a gente tirou as casquinhas do pão, tá vendo? É um pão pulma normal. É bom de forma, né? Normal. Ó, um quadradinho. Desse jeito aqui que faz, que foi o jeito que a gente fez pra fazer o vídeo, ele desperdiça a pão. Então o que você pode fazer? Pegar e cortar o pão em quatro e fazer ali, que foi do jeito que não tem feito, né mãe? O jeito que eu faço é o jeito simples. A gente fez assim só estética melhor pra ficar meio crítica. Gente, a minha mãe tá montando os lanchinhos decorativos pra gente colocar na mesa. E eu esqueci de terminar de falar pra vocês como que vai funcionar o quadro, né? Então a gente, eu vou convidar pessoas muito queridas. E a pessoa vai vir, vai ensinar alguma coisa. Ou eu vou ensinar alguma coisa pra pessoa. A gente vai conversar um pouco, trocar experiências. E depois a gente vai sentar pra comer o que a gente fez. E sempre vão ter pessoas assim muito queridas pra mim. Algumas pessoas novas na minha vida. Algumas que já estão há muito tempo. Mas que eu tenho um carinho muito grande. Pra poder falar de amor. Pra poder falar de receitas. E pra poder falar das coisas boas da vida. E eu espero que vocês gostem. Porque eu tô muito, muito, muito feliz de poder realizar esse projeto. Junto com a minha mãe, que tá sempre comigo. Como já falei pra vocês. E a gente gosta muito de comer, de falar, de fazer decoração. De receber as pessoas. Então eu acho que não teria forma melhor de poder realizar esse desejo. E eu espero que vocês também se sintam felizes da forma que a gente tá. Porque é tudo pra vocês, é tudo pra gente. Pra ligar o nosso coração, tá bom? Agora a gente vai lá pra mesa comer esse lanchinho. Porque eu tô com vontade pra ter que comer nem um negócio. E tomar um suco e brindar. Porque ficou muito bom. A gente só vai saber quem que vai comer dois, né? Tem três. É, a gente vai... É, a gente vai... Desculpa. Quem que vai comer dois, porque agora a gente dividiu. É. É que é muito pequeno. É igual a de pediagouti, né, Nino? Não tem como. Essa é a nossa mesa decorativa. Agora a gente vai experimentar um lanchinho pra ver se tá bom. Não sei se você quer que tá, porque eu e minha mãe juntos ninguém... Ninguém segura. Com a gente, que é importante. Então vamos brindar, né, gente? Que a estreia merece comemoração. Sim. Viva! Viva o canal, viva o quadro, viva a comida, viva o amor. Muito obrigada por tudo. Eu tô muito, 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 muito feliz. Não vou tentar falar isso pra vocês. Então, viva! Viva! Vamos experimentar o lanchinho, né? Pra ver se tá bom. Até pra pôr. Primeiro, viva o meu. Viva aqui, viva o meu. Viva! Hum! Muito maravilhoso. Combinação de amor. Da cenoura, do tomate, da calcina, tem gosto, tem gosto, tem gosto, tem gosto, tem gosto. Combinação de amantes. Delicioso. Queria agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu te amo muito. Eu te agradeço tudo. Eu espero muito que eu estou pesquisando a minha vida mais que tudo. E esse projeto tá sendo, assim, uma grande alegria na nossa vida. Quando você me conta com a minha mãe. É um projeto muito feliz pra gente. Eu espero que ele cresça cada dia mais. Com muitos convidados queridos. Muitas pessoas especiais. Muitas comidas gostosas. Então, se você gostou desse quadro. Curte. Compartilha. Se inscreve. Comenta. E tudo que eu te agradeço. E deixa as dicas lá. Dicas, né? O que você quer que a gente cozinha. Se você quer vir aqui cozinha pra gente também. Ensinar alguma coisa legal. Que seja rápida, prática e gostosa. A gente aceita. A gente aceita as sugestões. Muito obrigada pelo apoio de todos os meus amigos. Da minha mãe. Do meu namorado. Que é uma pessoa maravilhosa na minha vida também. Com você, ele não teria esse projeto, né? E todas as pessoas que torcem pelo canal. Que torcem pela nossa felicidade. Tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tá bom, né? Tá muito bom.